E agora vamos prestar homenagem, muito calma, muito comedida, muito bonita aos quatro doces mais bonitos do nosso país na forma de uma cantiga que se chama Bem Bom. Lembrou-se? Uma da manhã, um toco, um brilho no olhar, duas da manhã, dois dedos da manzinha, as duas por três, essa bonde esteira a parar, quatro da manhã caindo, um luar de lua lindo, horas a mais e o chão ia fugindo, uma da manhã bem bom, duas da manhã bem bom, já três da manhã bem bom, quatro da manhã bem bom, cinco da manhã bem bom, já seis da manhã bem bom, sete da manhã bem bom, oito da manhã, café da manhã pra dois, seis, a ver o que vira depois bem bom. Cinco da manhã, assim, coração, sigo, o bater das seis e meia de loucura, Céu, o bater das seis e meia de loucura, um toco, um chão, o seu primeiro dia do resto da tua vida, horas a mais e já não há saída, uma da manhã bem bom, duas da manhã bem bom, já três da manhã bem bom, quatro da manhã, cinco da manhã bem bom, já seis da manhã, 7 da manhã, bem bom 8 da manhã Vem com café da manhã pra dois Sem saber o que virá depois Bem bom 1 da manhã, bem bom 2 da manhã Bem bom já 3 da manhã, bem bom 4 da manhã Bem bom 5 da manhã, bem bom já 6 da manhã Bem bom 7 da manhã, bem bom 8 da manhã Vem com café da manhã Puxaca, pra dois Sem saber o que virá depois Bem bom Bem bom Vem com café da manhã Vem com café da manhã Vem com café da manhã Vem com café da manhã